Na prefeitura de Criciúma, o presidente Juarez Ponticelli visitou o novo prefeito do município, Márcio Burigo do PP, em Poçado no último domingo. A visita foi acompanhada pelos deputados progressistas Valmir Comin e José Milton Schaefer e assessores. Depois de agradecer a visita, o prefeito relatou ao presidente e aos deputados problemas emergenciais no município, como por exemplo, na área da saúde. O principal é na ala pediátrica do Hospital Materno Infantil. A UTI neonatal, por exemplo, apenas 30% das pessoas que utilizam são de Criciúma. Os outros 70% são da região sul do estado de Santa Catarina, que é, na verdade, uma demonstração de que o hospital não é de Criciúma, é o hospital para o sul de Santa Catarina. Nossa pressão tem que ser sobre o governo federal, que detém os recursos, tem que fazer a sua parte e, é claro, aqui nós temos que construir as nossas políticas de apoio. O prefeito Márcio tem razão, esse hospital atende a toda a região e nós precisamos fortalecê-lo. Esse é um compromisso que os oito deputados do sul já assumiram lá na audiência com o governador, com a presença do vice, do secretário, adjunto da saúde, que é aqui de Criciúma também. Eu não tenho dúvida de que juntos nós vamos conseguir resolver mais essa demanda. No Sindicato da Indústria de Extração de Carvão de Santa Catarina, o presidente da Assembleia e demais deputados foram recebidos pelo presidente do sindicato, Rui Yuse, e pelo presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, Fernando Zancan. Na pauta, as ações parlamentares para a inclusão do carvão mineral na matriz energética nacional. Já que o governo federal nos acena com a possibilidade de nós participarmos dos próximos leilões, a questão estadual é fundamental. Então, esse papel e apoio também dos políticos de Santa Catarina a nível nacional é fundamental para que possamos tornar viável esses projetos, especialmente o projeto da USITESC aqui, que é um projeto de 2 bilhões de reais, que é o maior projeto do estado de Santa Catarina, que poderá alavancar a economia do sul de Santa Catarina. Essa conjugação de esforço é importante. Nós esperamos que, dentro de breve, a gente possa anunciar definitivamente que a USITESC ganhou o leilão para a geração de carvão em energia elétrica a partir do nosso carvão. A próxima etapa, segundo os deputados, é construir uma política estadual do carvão com regime tributário próprio. A luta está apenas iniciando. Já está se constituindo uma comissão, paralela à comissão gaúcha, discutindo com a secretaria de Estado da Fazenda, já vendo o arranjo tributário e fiscal, para que nos permita dar igualdade e condição aos gaúchos de poder concorrer, competir no mercado da geração e distribuição de energia. Na Unesc, os três parlamentares fizeram uma visita protocolar à reitoria da universidade. O encontro foi acompanhado pelo prefeito Márcio Burigo e pelo vereador Daniel Freitas. O reitor Gil do Volpato e o vice-reitor Márcio Fiore ouviram dos deputados o pedido de apoio para debater o tema carvão. A intenção do parlamento é envolver a comunidade e os universitários para ampliar as discussões sobre o assunto. A ideia central é informar sobre as novas tecnologias que envolvem a produção de energia através do carvão mineral. Mostrar para a população, a todos os envolvidos nessa cadeia, que a tecnologia para exploração avançou, evoluiu. Países como a Alemanha, e eu não canso de repetir, que tem no carvão 49% da sua matriz energética e é um país, do ponto de vista ecológico, que não pode ser questionado por ninguém. É um país ecologicamente correto. Então nós queremos fazer esse debate num campo neutro, isento e nada melhor do que a universidade oferecer o seu ambiente para a gente debater essa nova tecnologia, esse novo projeto que se pensa para a exploração do nosso carvão mineral aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Além de oferecer o espaço para que isso aconteça aqui dentro do campus, nós também nos colocamos à disposição com nossos pesquisadores, professores, mestres e doutores, que têm conhecimento no campo, na área, para ajudar a enriquecer esse debate, trazer os conhecimentos, transformá-las em informações para que realmente possa criar um conceito e entendimento na sociedade da importância da exploração do carvão, mas de uma outra forma, como fonte de energia, mas de uma outra forma para não repetir, é óbvio, o que aconteceu no passado. A gente sabe que Criciúma hoje é o que é, o polo de desenvolvimento que é, em função do carvão mineral, a gente sabe que o carvão trouxe um passivo ambiental muito grande, mas entende também que os processos de mineração se modificaram e hoje o carvão minera de uma forma muito mais tranquila. Então a gente está aí para apoiar esse envolvimento dos deputados. A gente está aí para apoiar esse envolvimento dos deputados.